Terço dos Anjos da Guarda Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No lugar do Pai nosso, nós rezamos assim. Santo Anjo do Senhor, inspirai-me. Santo Anjo do Senhor, protegei-me. Santo Anjo do Senhor, pedi por mim. Santo Anjo do Senhor, fortificai-me. Santo Anjo do Senhor, defendei-me. Santo Anjo do Senhor, ensinai-me. Santo Anjo do Senhor, amparai-me. Santo Anjo do Senhor, falai por mim. Santo anjo do Senhor, dirigi-me Santo anjo do Senhor, iluminai-me Santo anjo do Senhor, governai-me Na dezena, no lugar das avemarias, nós rezamos assim Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a Ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a Ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo Anjo do Senhor, inspirai-me Santo Anjo do Senhor, protegei-me Santo Anjo do Senhor, pedi por mim Santo Anjo do Senhor, fortificai-me Santo Anjo do Senhor, defendei-me Santo Anjo do Senhor, ensinai-me Santo Anjo do Senhor, amparai-me Santo Anjo do Senhor, falai por mim Santo anjo do Senhor, dirigi-me Santo anjo do Senhor, iluminai-me Santo anjo do Senhor, governai-me Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo Anjo do Senhor, inspirai-me, Santo Anjo do Senhor, protegei-me, Santo Anjo do Senhor, pedi por mim, Santo Anjo do Senhor, fortificai-me, Santo Anjo do Senhor, defendei-me, Santo Anjo do Senhor, ensinai-me, Santo Anjo do Senhor, amparai-me, Santo Anjo do Senhor, falai por mim, Santo anjo do Senhor, dirigi-me Santo anjo do Senhor, iluminai-me Santo anjo do Senhor, governai-me Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo Anjo do Senhor, inspirai-me Santo Anjo do Senhor, protegei-me Santo Anjo do Senhor, pedi por mim Santo Anjo do Senhor, fortificai-me Santo Anjo do Senhor, defendei-me Santo Anjo do Senhor, ensinai-me Santo Anjo do Senhor, amparai-me Santo Anjo do Senhor, falai por mim Santo anjo do Senhor, dirigi-me Santo anjo do Senhor, iluminai-me Santo anjo do Senhor, governai-me Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a Ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a Ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, inspirai-me Santo anjo do Senhor, protegei-me Santo anjo do Senhor, pedi por mim Santo anjo do Senhor, fortificai-me Santo anjo do Senhor, defendei-me Santo anjo do Senhor, ensinai-me Santo anjo do Senhor, amparai-me Santo anjo do Senhor, falai por mim Santo anjo do Senhor, dirigi-me Santo anjo do Senhor, iluminai-me Santo anjo do Senhor, governai-me Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Porque a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina Amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração final. Rezamos um Pai Nosso, Mável Marinho, glória pelos anjos da guarda, das pessoas que precisam de oração. Coloque então em oração os nomes dessas pessoas. Pai Nosso, que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, pelos anjos da guarda, das pessoas que nós ofendemos e escandalizamos. Pai Nosso, que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezamos um Pai nosso, uma Ave Maria e um Glória, pelos anjos da guarda do Papa Bento XVI e dos religiosos e religiosas da verdadeira igreja, por todos os leigos e leigas fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e que estão em união com o Papa Bento XVI nas suas igrejas domésticas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.